Você é daquelas que dá um pouco de tudo para os seus filhos comerem? Olha, eu estou te perguntando isso porque existe um movimento contrário onde as mães fazem a opção pelo mais natural possível. Muitas frutas, legumes e as fraldas de pano do tempo das avós. É, a pequena Maria Clara já está ficando craque na cozinha. Ela tem apenas um ano e meio e ajuda a mamãe a fazer a comida por aqui. A rotina na casa da Karine tem sido assim nos últimos anos. Desde que a filha nasceu, os alimentos industrializados passam longe da despensa. E o que não faltam são frutas e legumes. Tem as formas de oferecer para a criança, porque ela está conhecendo. Então a gente vai mostrando o produto cru, a gente coloca ela para ajudar a gente a manusear os legumes, a produzir o alimento que ela mesma vai consumir depois. E ela se diverte ao mesmo tempo, ela já vai aprendendo como que pratica esse hábito saudável para o futuro. A família toda acabou seguindo a tendência mais natural e saudável. A gente já não consumia refrigerante, tanto refrigerantes, doces quase não também. E com ela ficou ainda mais. Para os especialistas, esse movimento de mães que acabam optando pelos produtos naturais vem crescendo nos últimos anos. Uma iniciativa positiva, mas que requer certos cuidados. O principal cuidado é conservação. Como são naturais, eles não têm conservantes, né? Então o problema seria o armazenamento, a conservação desses alimentos para evitar uma intoxicação alimentar. A Graciela também quer criar a filha de uma maneira mais parecida com as antigas gerações. Ela é mãe da Maria, de nove meses. A assistente social percebeu que as fraldas descartáveis irritavam a pele. E por isso encontrou na internet fraldas de pano. Ela garante que o produto saia mais barato que a opção industrializada. Além disso, virou uma oportunidade de negócio. Aqui na região a gente não tem nenhum revendedor ou produtor. Então eu fiz as compras pela internet, as buscas todas pela internet. Por isso surgiu a ideia de revender. Para trazer para as mães aqui da região essa opção sustentável, econômica e que protege o bebê. Mas nem sempre o uso de fraldas de pano são aconselháveis. A dica sempre é consultar um pediatra antes das mudanças. Esses produtos químicos que são usados na lavagem também podem fazer uma dermatite de contato. Então a gente tem que ter muita cautela. Tem crianças que aceitam muito bem, assim como tem crianças que aceitam bem a fralda descartável. E tem crianças que vão aceitar bem a fralda de pano. Só muito cuidado com esse excesso de produto químico na lavagem. E nesse resumo é extremamente interessante. Obrigado.